E assumindo, isso mesmo garoto, é a dupla, os meninos do Brasil, Chitãozinho e Chororó, a dupla preferida da Lúcia Veríssimo Agora é metade playback e metade ao vivo, viu? É, vamos ver, a primeira vez dublagem na televisão, aqui no Globo de Ouro Todo mundo dublando aqui, os músicos dublando, é, nós dublamos, tudo dublando aqui, vamos lá Não me vejo sem você, na minha vida, não consigo dominar essa paixão Esse amor de tão bonito fez de nós, dois amantes presos num só coração O seu corpo tem segredos tão guardados São mistérios que só eu sei descobrir No meu corpo só você sabe onde estão Os desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a glória sair Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz É o novo LP Sem preconceitos Esse amor Inventa novas formas De prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Nossos corpos Nossos corpos se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos Nossos corpos se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Nós somos assim Nós somos assim Como a glória E a raiz Quando a gente está se amando Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos Esse amor Inventa novas formas De prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem Se descobrem Se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu No instante eu sou você, você sou eu